Ai, eu não quero me amar Pode jogar o braço pra cima Vai! Não é isso, sabe se é grana Joga, 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 joga! Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, por quê? Se esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi Que não valia a pena te amar Tanto assim, por quê? Amor, amor, você perder Se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você perder Se não valorizar Vai me perder Ei, ei, ei